Olá, você! Tudo bem, pessoal? Sejam todos bem-vindos, mais uma vez, ao canal do Profissório Amado. Hoje a aula é de engenharia, lá na nossa playlist de resistência dos materiais avançados, tá? Bom, hoje é a aula de número 7. O tema de hoje é conceitos de estabilidade e lambagem. Vamos analisar lambagem, diferenciar o que é da flexão e mostrar vários cálculos interessantes. Espero que você goste, espero que você curte. Bora, bora, que vai ser legal pra caramba! É isso aí, meu povo! Bora, 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 bora pra aula! A aula número 7, hein? Mas a playlist tá crescendo pra caramba! Hoje é conceitos de estabilidade e reclamagem. Professor Amado, vamos lá! Seguinte, antes de iniciar, é interessante falar alguns conceitos de estabilidades elásticas, né? Então assim, os elementos estruturais com a construção devem ser selecionados de acordo com Resistência, que é a capacidade de suportar o carregamento sem tensões excessivas. Rigidez, capacidade de suportar o carregamento sem deformação excessiva. E estabilidade, capacidade de suportar o carregamento sem mudar seu estado inicial de equilíbrio. Beleza! Nessa situação, a gente tem que ter resistência, rigidez e estabilidade. Diferenciar bem essas três situações. Quanto à flambagem, quando a gente fala de flambagem, é necessário entender o seguinte. A flambagem é uma deflexão lateral com elementos compridos e esbelos. Bom, falando de esbelo, o que seria esbelo? Esbelo seria alguma coisa magra, né? Magra. Então, a esbeluquês tem uma relação direta com a flambagem, tudo bem? Bom, outro detalhe é que a gente tem essa figurinha, onde mostra exatamente uma coluna, né? O formato que ela aqui reta, com uma carga sobre ela, essa carga vai fazer essa flambagem. Diferente da flexão que eu teria aqui. Nessa direção, seria para ter uma flexão. Não é verdade? Bom, continuando, um elemento sob compressão, elevado a esbeltez, pode se deformar lateralmente e falhar por flambagem, ao invés de falhar diretamente por compressão do material. Então, em projetos estrutural, ambos os elementos da falha devem ser considerados. Bom, eu vou trazer para você um gráfico aqui, para verificar exatamente esses conceitos da estabilidade e resistência, tá bom? Olha só, temos esse gráfico, vou analisar todo esse gráfico. Observe que aqui eu tenho quase uma linha reta, quase que eu tenho uma linha reta, praticamente reta. Depois eu tenho algumas curvas, algumas deformações, algumas perturbações. Nessa situação, essa linha reta, que faz parte dessa pequena fase aqui, eu posso considerar como fase elástica. Onde a fase elástica é, nessa outra, a região plástica, que é a fase plástica. Então, vamos analisar. A fase elástica é, o corpo consegue voltar ao seu tamanho original. Ou seja, se ele é elástico, existe uma elasticidade, onde ele vai, ele pode esticar e voltar ao seu estado de origem. Já, quando chega nessa região plástica, não ocorre esse fato. Ele deformou, ele vai permanecer deformado. Além disso, podemos ver ainda nesse gráfico, os seguintes termos. Pessoal, esse ponto verde aqui é considerado limite elástico, onde ele também pode ser considerado escoamento. Ou seja, no escoamento, o corpo se deforma mesmo sem adição de carga. Então, observe que ele era uma linha reta, então a linha reta, né? Linha reta, exatamente onde não há mais mudança de tensão e ele teve o momento limite, né? O limite elástico dele, portanto, existe um escoamento. Já essa parte azul aqui é o encruamento. Encoamento. Onde continua a deformação, um aumento de carga. Observe que um aumento de carga. Logo em seguida, nesse pontinho aqui que está o meu mouse, vai aparecer para você o limite de resistência. E em seguida, nessa parte de cá, vai aparecer para você outro limite, que é chamado limite de ruptura. Observe que nessa parte há uma diminuição de carga, que mesmo assim aumenta a sua deformação, certo? Esse limite, ruptura, é o limite que é menor do que resistência, devido à diminuição da área do corpo, a partir do limite de resistência. Então, observe que nós temos aqui um aumento de quase linear, praticamente linear. Eu posso verificar pela Lei de Book. Depois eu tenho o limite elástico, que é o escoamento. Em seguida, tem o encruamento, onde ainda tem aumento de carga e uma deformação. Então, chegando ao limite da carga, ou que é a carga total, mesmo que não tenha carga, chegou a esse ponto, ele vai ter uma deformação, mesmo não existindo carga. Chegando assim ao limite de ruptura. Bom, com essa situação da linha reta, eu posso analisar os seguintes conceitos da estabilidade elástica. Ou seja, se a linha reta é uma equação do primeiro grau, então eu vou utilizar a Lei de Book. F é a força, K é a constante, vezes X. Quem estudou isso em física 1, sabe que a gente usa muito isso aí em elásticos ou em bolas. Só que agora a gente tem que usar em deformação de pilares, de vigas. Dessa forma, eu tenho que utilizar a Lei de Book para tensões, onde eu vou ter um sigma igual ao E vezes Y. Observe que eles basicamente estão no mesmo local, praticamente. O K é similar a esse módulo de elasticidade, enquanto que o X é similar à deformação normal específica, ao Y. Assim, a flambagem, aqui, ocorre em linha reta, como eu disse pela Lei de Book, por ter elasticidade. Em seguida, é a fase plástica. Portanto, se é a fase plástica, eu não vou ter a utilização da Lei de Book. Eu vou utilizar a Lei de Book para tensões. Certo? Lembrando que a flambagem, ela ocorre com uma carga, com uma tensão feita nesta extremidade, fazendo com que ele tenha essa curvatória, né, essa curva com relação à sua viga. Assim, a flambagem é a deflexão o quê? Lateral de um elemento, né? Elemento comprido e esbelto. Assim, pela definição da estabilidade elástica, podemos definir essa situação pela seguinte forma. É um exemplo bem simples. Um exemplo de uma bola em cima de uma superfície lisa. Se você coloca uma bola em superfície lisa, ela pode ficar em equilíbrio, pode ficar neutra, pode ficar instável. Bom, para estar em equilíbrio, ela não pode modificar a sua posição. Ou seja, se o sistema está em equilíbrio estável, após sofrer uma perturbação, retornará a seu início de equilíbrio. Ou seja, eu tenho essa superfície aqui, ó. Veja só que legal. Eu tenho uma superfície e essa bola. Mesmo que eu modifique essa bola para cá, ela vai retornar ao seu estado inicial de equilíbrio. O que seria um equilíbrio neutro? Um equilíbrio neutro com o sistema que, após sofrer uma perturbação, vai se manter onde foi deixado, nessa situação. Se eu deixar esse cabarado aqui, ele vai se manter aqui. Se eu deixar ele no meio, vai se manter no meio. Se eu deixar na ponta, vai deixar na ponta. Porque ele está em equilíbrio neutro. Por último, é o equilíbrio estável. Estável, após sofrer uma perturbação, não voltará ao seu estado de início. Ou seja, qualquer lugar que eu colocar essa bola, ele não vai retornar ao seu estágio inicial e, muito menos, vai ter uma posição neutra. Certo? Bom, como a gente estava falando de molas, a gente pode analisar essas molas aqui. Veja bem essas molas. Eu tenho, primeiro tipo, uma mola de tensão. Olha o movimento dela. Mola de tensão. Uma mola de tração. E, em seguida, uma mola de torção. Consegue ver a diferença entre essas aí? E, importantíssimo ver essa diferença, para a gente poder analisar todos os detalhes. Está bom? Bom, feita essas análises, fez a diferenciação entre as molas, eu vou trazer uma definição aqui mais apurada, mais calca. Vem comigo, olha. Bora lá. A carga dessa figura, a carga P, está perfeitamente apoiada no ponto A. Então, nessa situação, letra A, é um exemplo de uma estrutura teórica idealizada de pombagem. Então, pombagem, aqui está, maneira bem teórica. Na situação B, há uma deformação da estrutura. E, em seguida, o que eu quero que se enxergue na situação C, é que é um diagrama de corpo livre, onde eu vou calcular o momento e as forças que são atuantes nele. Inclusive, esse ângulo aqui vai ser muito importante. Sendo assim, a carga P do ponto A está perfeitamente alinhada com o apoio do ponto B, mantendo o sistema em uma posição de equilíbrio estável. Agora, imagine que um pequeno deslocamento lateral seja aplicado no ponto C, formando o ângulo T. Com essa vertical, o sistema retornará à posição original. Essa pergunta aqui é interessante. Será que é um diagrama? Isso vai depender de quê? Exatamente do ângulo que foi P. Isso foi um ângulo grande ou um ângulo pequeno. Então, inclusive, esse ângulo é referente ao quê? A força P. A carga P você vai utilizar nesse exercício de flambagem. Então, dependerá das dimensões de P. Ou seja, é a constante da moto. Vamos lá. Vamos para frente para tentar resolver todos os problemas aqui. Veja só. Aqui eu tenho PX e, consequentemente, eu vou ter o PY e aqui eu vou ter o PY novamente. Essa decomposição aqui é fácil ver, né? PX, ele está a, diz assim, ao ângulo. PY, ele está oposto ao ângulo. Então, se ele está oposto, eu vou utilizar o seno. Se ele está adjacente, eu uso o cosseno. Sendo assim, vamos analisar aqui os detalhes. Vem comigo. Ainda com esse mesmo gráfico. Para verificar se o sistema é estável ou instável, vamos considerar as forças agindo no trecho AC. Ó, trecho A até C. Eu quero que você olhe bem isso aqui. E aí, analise aqui, ó. Utilizando o diagrama do corpo livre, esse diagrama aqui, você vai observar que, calculando os momentos em torno de A, em torno do A, sabendo que o ângulo de deflexão da mola é de 2θ, 2θ, teremos momento, esse M aqui, P, que é essa carga, L sobre 2, porque é a metade da barra, L sobre 2, e aí, consequentemente, o seno do ângulo. Certo? Seno do ângulo. Se eu estou usando esse seno do ângulo, e supomos, vamos supor que esse ângulo seja muito pequeno. Então, para ângulos muito pequenos, θ muito pequeno, o seno de θ é exatamente igual ao θ. Isso é importante. Como eu tenho que a lei, pela lei de Bo, força é igual à constante K vezes X, e agora, o que eu vou analisar é, radial, eu utilizo o ângulo θ. θ. Portanto, K θ, no lugar do X. Substituindo lá na outra equação, vamos fazer a substituição, eu tenho isso, onde, PL sobre 2, esse seno de θ, se torna θ, o momento vai ser o K, vezes θ, vezes θ, que é a distância θ, que eu quero, o ângulo θ aqui. Então, fica 2θ. Então, o momento. Dessa forma, eu posso cancelar os θ, e me sobra P vezes L, igual a 4K. Portanto, P vai ser 4K de porco por L. Isso é muito importante saber exatamente essa equação, pelo seguinte, porque aí eu vou ter a carga crítica, a carga crítica deste, que esta viga pode sustentar. Então, a força na qual ocorre o equilíbrio neutro, chamado de carga crítica, equilíbrio neutro. Lembra que eu tinha uma situação que era estável, equilíbrio instável, equilíbrio estável, equilíbrio neutro. Pronto. Quando eu igualo, eu vou colocando o equilíbrio neutro. Beleza? Com esta equação, 4K sobre L. Então, carga crítica, com esta equação de 4K sobre L, eu posso ver, a partir da análise, é possível concluir que esta carga crítica é o único valor de carga em que a estrutura está lá em equilíbrio após sofrer uma perturbação. Dessa forma, existem três estados, né? Equilíbrio estável, instável e neutro. Então, eu vou trazer este gráfico para você, e aí você vai observar o seguinte, carga crítica, equilíbrio estável, equilíbrio neutro, o máximo do crítico, acima do crítico, equilíbrio estável. Portanto, para ser um equilíbrio estável, eu vou colocar este P menor do que 4K sobre L, porque 4K sobre L é a minha carga crítica. E aí eu tenho um equilíbrio estável. Equilíbrio neutro, P é igual, é estável, né? Desculpa, estável, é maior que 4K sobre L, ou seja, está nessa região aqui, equilíbrio estável. Se ele for igual, aí sim, é um equilíbrio neutro. Simples, né? Para frente. Ainda, com todos os cálculos aqui, você viu, para cá, equilíbrio estável, equilíbrio neutro, equilíbrio estável, certo? Vamos analisar o seguinte. Uma estrutura idealizada de flambagem é um elemento teórico carregado axialmente por uma carga P colocada perfeitamente no centróide da secção transversal, ou seja, exatamente no ponto central da minha coluna. Outro detalhe, a estrutura, ela é perfeitamente reta e é feita de material elástico linear e segue a lei de Guterres. Mas nós vimos por aquele gráfico anteriormente que passou dessa região elástica e se transforma na região plástica. Na região plástica não obedece a lei de Rubio. Então, essa estrutura hipoteticamente difícil de ser reproduzida na prática, pois as cargas geralmente não são centradas, existem diversas falhas construtivas, pode fazer a estrutura ter imperfeição, você pode estar coluando com algumas imperfeições e os materiais aplicados na sua construção, como aço, madeira, concreto, não seguem completamente a lei de Guterres. Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter. Mas, isso aqui, você tem que fazer o quê? Você calculou o ponto crítico neutro, a carga crítica para equilíbrio neutro, o que é aconselhável? Você ter uma margem de segurança, ou seja, se você calculou um valor de mil, dependendo do que você for fazer, é claro, vamos supor que você vai fazer uma barragem. Uma barragem é algo extremamente importante que não tem nenhum rompimento. Então, faça com um valor de duas vezes acima dessa carga crítica, ou seja, faça um cálculo para que seja um valor pela metade. Coloque o seu P como se fosse a metade do ponto crítico. professor, eu estou montando aqui um prédio, dois pavimentos, será que eu tenho que fazer metade? Não, aí você pode fazer um pouco a menos, isso aí vai depender do que você vai utilizar aquele prédio, para qual motivo, mas, geralmente, alguns livros utilizam uma margem de erro de em torno de 10%, 15%, dependendo exatamente do que você vai fazer. vamos só cuidar com esses detalhes. Vamos à frente? Olha só. Vamos agora para o método de equilíbrio. O que você tem aqui? Você tem uma coluna rígida, como se fosse uma mola, torção com rigidez, K, a base, E, aplicando uma carga, E, a coluna pode apenas sofrer rotação, tendo, portanto, apenas um grau de liberdade. 4. Só vai ter um grau de liberdade. E, ali, eu vou ter um consorso mola de torção. Assim, se eu verificar os momentos agindo em torno do ponto A, considerando que o ângulo de rotação θ é pequeno, e sabendo que o momento de resultante da mola é K vezes θ, teremos o seguinte, P igual a L seno de θ igual a K vezes θ. Na verdade, esse K vezes θ é o momento de A. Juntando essas equações, eu tenho aqui P vezes L vezes θ, porque seno de θ é praticamente θ, igual a K, que é a constante de rigidez dessa mola, multiplicada pelo ângulo θ. Posso alinar os θ, e me sobra P igual a K sobre L, ou P vezes L é igual a K. Beleza, o que eu consigo com isso? Mostro o equilíbrio estável, equilíbrio instável e equilíbrio neutro. O equilíbrio estável é quando esse PL é menor do que K. Equilíbrio instável é quando for maior do que K. E quando for neutro é igual a K. E aí, a força associada ao sistema neutro é a carga crítica designada por TR-PCR. Portanto, para um sistema considerado a carga crítica de flambagem dada por carga crítica PCR é igual a K, que é a constante de porção de rigidez da mola ou da sua viga, dividido pelo comprimento da viga. lembrando que aqui eu só tenho um grau de liberdade. Perfeito? Muito bem. Agora a gente vai fazer o seguinte. Vou fazer um pequeno exemplo aqui. Um exemplo bem simples, bem interessante. É o seguinte. Você foi convidado para fazer uma avaliação de viabilidade e reforma da biblioteca da sua antiga escola. Você inicia sua análise pelos pilares P5 e P6, pois sabe que o aumento de cargas devido a mudança de livros para o andar superior poderá causar uma alteração da estabilidade da estrutura. Indagado pelo arquiteto responsável do projeto, você deve responder a seguintes questionamentos. Primeiro, letra A. Qual o estado de equilíbrio atual da estrutura e como esse equilíbrio pode se alterar caso os livros sejam removidos para o andar superior? Então, eu tenho que fazer o seguinte. Qual vai ser... Será que vai ter uma flambagem nessa curva com três metros? Eu tenho que calcular o K, analisar esses detalhes. Considerando que o pilar P5, esse que parece na sua figura, é uma barra rígida conforme a figura, calcule qual é a carga crítica que ele pode resistir, considerando que a mola fictícia de torção que eu tenho lá embaixo tem um K igual a 4,5 vezes 10 a sextas Newton por metro. Beleza? Letra C. Qual a mudança dos livros para o andar superior causará um aumento de carga total no pilar? Anteriormente, eu tinha 1100 kN. Em aproximadamente 50%, nessas condições o pilar se manterá estável? Essa é a pergunta. E por último, caso não seja 50%, qual deverá ser o aumento de carga máxima que poderá ser aplicada sobre o pilar? Então, vamos às atividades aqui, vamos à resolução deles. Primeiro, utilizando o método de equilíbrio, sabendo que a configuração do pilar P5, a carga crítica do combate é K sobre L. Beleza? Porque eu só tenho aqui um, somente uma oposição, somente uma situação de movimento. Assim, eu posso calcular por isso e aí, substituindo o L igual a 3 e o K 4,5 vezes 10 a sexta, eu vou ter uma carga crítica de 1.500 quilonewtons metro. Beleza? 1.500 quilonewtons metro. Bom, se eu tenho 1.500 quilonewtons metro, é o mesmo que dizer que anteriormente a carga crítica do pilar era 1.100, foi dada anteriormente. 1.100, então, se eu aumentar 50%, ficaria 1.100 mais 550, o que vai me trazer 1.650 quilonewtons. Beleza? O que acontece? Qual a conclusão que a gente tem? A conclusão que a gente vai dar. 50% não pode. Não tem como trazer isso aí. Então, se não tem como trazer, comparando as duas cargas, encontramos esse questionamento, que a carga final é maior do que a carga crítica. Então, o sistema ficaria instável. Isso não é legal, não é correto. Então, não vai funcionar. Para funcionar, qual seria, então, a carga máxima que eu ia agora? Simplesmente, a carga final vai ser a carga inicial mais a carga inicial vezes X. Onde? Essa carga inicial, o final, o final tem que ser igual a 1.500, que é o ponto crítico dele, a carga crítica dele. E aí, resolvendo essa equação, é fácil ter que dar 36,96%. Beleza? Agora, vamos agora para o momento definido em flambagem em uma barra horizontal. Beleza? Então, o sistema é formado por duas barras rígidas, com mola de rotação de rígidas K, os pontos A, B e C. Então, você tem agora, como se fosse uma mola fictícia em todos esses pontos aí, esses três pontos. E a configuração de flambagem de sistema vai ser exatamente essa. Eu vou ter essa angulação tanto em A, quanto em B, quanto em C. E eu posso fazer um diagrama de corpo livre. Tem aqui, e esse diagrama é exatamente esse corte aqui no ponto C, no ponto B. Eu tenho esse ângulo, que eu tenho esse ângulo aqui, referente ao ponto C. Portanto, podemos simplificar isso fazendo o somatório dos momentos do ponto C. Então, vamos lá, o somatório dos momentos do ponto C tem que ser igual a zero, claro, porque ele vai estar, a tendência é achar o equilíbrio. Então, o momento de C mais o momento de B menos P vezes o θ vezes L sobre 2, que é o comprimento pela metade. Assim, vamos ter 2K θ mais K vezes θ igual a Pθ L sobre 2. Podemos eliminar os θ. E aí, eu tenho 3K igual a PL sobre 2. Portanto, 3 vezes 2 6K de L. E aí, a equação já muda. Já modificou toda a equação e nós vamos ter, um ponto crítico para esta situação com a margem barra horizontal é de 6K sobre L. Beleza? É isso aí que eu tinha pensado para vocês. Espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês tenham compreendido todo o processo. E, ó, existe também. Vamos ver a aula de número 8. Essa aqui é a aula 6. na aula de número 8 vamos ter o seguinte assunto lambagem, ouviga e articulada. Você vai curtir, vai gostar, continue no canal, se atenda, refaça todos os exemplos, inclusive, faça sua leitura constantemente. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau. e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri